Aconteceu de quinta até ontem aqui na cidade a segunda Feira Literária de Campina Grande, a FLIC. O evento tem como propósito incentivar e fortalecer o movimento literário na região. Após um ano de atividades em escolas e espaços públicos, a Feira Literária de Campina Grande teve seu ápice no Centro Cultural Lourdes Ramalho. O evento apresentou uma série de ações como mesas de debate, lançamentos de livros e oficinas. Nós tivemos um ano de muita movimentação. A grande ideia da FLIC é se tornar um projeto permanente em Campina Grande, que ao longo de todo o ano fomente as mais diversas manifestações de leitoras na cidade. O que nós queremos aqui é uma grande culminância, uma grande discussão, uma grande festa da literatura, em que as pessoas possam trazer à tona as suas impressões acerca do que cada um de nós pode fazer pela leitura do nosso país. A feira congrega vários lados do mercado editorial. Para os autores, uma oportunidade de dialogar com o público e com outros autores sobre as produções literárias da cidade. É um espaço muito importante no sentido de que você está culminando diversos projetos, projetos de vida, projetos literários. É uma maneira de você expor aquilo que você vem produzindo, seja como escritor, seja como professor em alguns projetos de literatura, seja como organizador de um evento dessa natureza. Então, para mim, em especial, que estou assumindo duas pessoas aqui no evento, de autor e também de vendedor de livros, é muito importante, porque é uma maneira de a gente mostrar. Já, muitas vezes, a gente tem dificuldade de expor o que a gente produz. Os nossos livros ficam presos em circuitos, como a internet, redes sociais e livrarias. E a gente sabe que, muitas vezes, as livrarias, que deveriam ser um espaço democrático, não são. As pessoas têm até uma certa... Eu já vi situações de pessoas pobres e tal, que se perguntam se poderiam entrar num espaço como uma livraria. E uma feira é um outro sistema. A gente percebe aqui, alunos de escola pública, mães, pais desses mesmos alunos, você tem um circuito se movimentando, né? E é uma oportunidade muito boa para o autor mostrar o que ele vem sendo produzido. Eu, pelo menos, eu que tenho mais de dez livros publicados, muitas vezes as pessoas nem sabem o que eu estou publicando, né? E eu aqui, com a minha banquinha, mostrando, conversando com o leitor, eu tenho essa oportunidade. Desde o ano passado, Campina Grande tem feito parte da Rota das Feiras Literárias com a Flick, um evento idealizado por educadores daqui da cidade. São eventos como esse que podem ajudar a aquecer o mercado editorial da região. Comércio voltado de livros de Campina Grande, eu acho que tem o dever de dar as mãos e estar ao lado, né? De estar apoiando, de estar participando. E aí, a gente tem uma expectativa muito interessante, porque, assim, é uma feira, uma cidade que é uma cidade universitária, porque é uma cidade onde ela tem muitos estudantes, professores, grandes, grandes universidades, né? E aí, a gente precisava. Acho que Campina Grande merece. E o público teve a oportunidade de adquirir novos livros, conversar com autores e desfrutar dessa noite literária. É um espaço que a gente vem conversar sobre literatura, sobre cultura, livro, quem gosta de livro, vem aqui, discuta, conversa com, encontra os autores dos livros, tem a oportunidade de receber o seu autógrafo. Como eu sempre brinco com os colegas, eu digo, eu pago, eu ganho o livro e pago o autógrafo, né? De uma maneira bem dinâmica, bem criativa para a gente descontrair. Mas a Flick é fundamental para Campina Grande, hoje. Hoje é de grande importância e tem que ser prestigiado por todos nós, campinés. E a lua branca é feita os dias, que pulsa na criança e já é de um verso que eu te vi. Depois de descascar a fruta, eu saio da bruta e vi a cor do céu.